Mas não se preocupe, eu vou ficar de um fim dos abertos. Não sei, cara. Pra mim tá... Beleza. Agora eu vou falar o nome dele certo. O Rodner tá aí. Ó, não é Roger. Né, Roner? Eu chamo de Roner direto. Foi mal. Oi. É cavalo isso aí? É cavalo, né? Mídia de litros. Pera aí, Gabriel. Deixa o cara se grudar na gente. Já era. É, eu vi. De boa. É, volta lá, né? Vê se... O filho! O filho, o filhinho. Tão querido. Você viu o tamanho do pai? Agora eu sei que ele é filho. Ele é uma criança. Uma criança mimada? É. Obrigado, hein? Sem nada. Não dá não, cara. O que a gente tá fazendo afinal de contas aqui? Dá pra entrar seis pessoas? Ou não? Eu não posso te ver. Você pode viver? Só três, né? Apareceu... Aham. Aham. Segui vocês aí. Da hora, agora eu sou um caçador, velho. Entre no mundo deles. Eu tinha dois titãs, mas agora como os bônus só pra uma conta só, já era. Eu apago um titã e começo a fazer os outros personagens. Espero que eles não possam... Antes eu fazia só com titã, porque se caísse uma coisa boa pra um titã, você vinha pra todos, né? E eu gosto mais de jogar com titã. Eita! Alguém espirrou aí. Vamos lá, Rony. Por que eu chamo direto o Rodney de Rony, hein? Você tem algum parentesco com o Rony? Não, é que um colega meu chama Rony por isso. Tá. Tá eu, o Gabriel e o Rodney. Isso, a diária ainda. Vai mesmo, cara. Já fechou. Ai, caramba. Não dá, não dá. Peraí, peraí. Ai, caramba. Oi. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, quase. Passei também. Acho que vai ir. Isso, não é. Desculpa. As cantoras da morte. Elas estão preparando a alma de Crota para o próximo reino. Siga a lástima delas. Foi assim quando eu caminhei na escuridão, com os seus cantos miseráveis aos ventos, enquanto a Iriana cair. Chegue até a tumba de Crota e tome a festa pessoal. Flávio, você está escutando a gente? Não, Flávio, não está ouvindo. Eu também sei dançar. A dança do invisível. É? Pode ficar aqui? Então vamos. Uhum. Só se fizer outro grupo, né? Está funcionando. De quanto precisamos para passar por um ascendente da colmeia? Só um pouco. Mas roube o quanto puder. Tem alguma coisa errada. Estamos expostos. Prepare a transmaterialização. Vem fora daí. Nós precisamos ter a alma de Crota. Ele já veio bastante. Prepare a transmaterialização, fantasma. Não consigo. Está tudo com medo. Não posso conectar. Sobrevive. Nós temos... Oh, caramba! Já foi por... Já foi por... Eu acho... É porque o meu personagem brilha, eu acho. Eles sempre me matam. É, é fácil de me achar. Vamos ver. Tá. Pior que está mesmo. Corre aí. Já era. Passou, passou. Já era. Esse bicho está... Aham. Aham. Amigo do copo. Valeu. Na verdade tem que fazer o quê? Tem que matar todo mundo? Tá. Aham. Eu sou bom de memória. Né... Rony. Aham. Ai, cara. É a idade divina. A gente está aqui. É, está lá dentro. Pô, você morreu lá embaixo? Sério? Tá aqui, né? Tá daqui? É pior que... É. Aham. Cara, bicho duro, velho. Cara, bicho duro, velho. O... Martelito de ouro. Tudo bem. Venha nada. Vamos matar esse cara aqui, ó. O que é esse cara aí? É o Hulk? Tem um cara grande aqui. Não, não me notaram não. Está lá fora. É, aí ó. Tem um grandão aí, ó. Esse aí ó. Não me notaram que a peseta ali? Tá um, não sei o quê. Essa parte é legal, né? Achei legal essa parte. É. Da hora, hein? Sai, fora. Acabou ainda não. Eu ganhei aí moeda. É. Não ganhei nada. Vamos ver. Nada, nada, nada. Não ganhei nada. Vamos ver. Nada, nada, nada.